Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje, gente, eu juro por Deus que eu não vi nenhum vídeo. Esse daí, eu vou tentar fazer um negócio que eu queria sempre fazer, mas eu nunca... Ó, vocês podem ver até no TikTok, que tá no último que eu fiz, ó, como fazer um céu, tá o último que eu fiz, ó. E nós vamos falar sobre... E aqui, ó, gente, aproveita e já me segue aqui, ó, 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 aproveita e já me segue, tá, criançada, aproveita e já me segue. Opa, ó, e aqui nos meus curtidos, não tem nenhum, ó, gente, pra vocês verem, ó, tem os mais recentes. Esse daqui é o que eu aprendi a fazer, né, o degradê, viu, gente, eu não tenho nenhum, ó. E eu vou tentar fazer, gente, ó, meus vídeos, eu vou mostrar um spoiler. Gente, esse daqui eu tava louca, quem mais pode fazer isso? Legal. Engraçado. Então, gente, esse é o spoiler, vai lá na minha, quando você vai ver eu terminar os vídeos. Então, vamos lá, no Ibspint. Esses são os três que eu já fiz, né, gente, o céu, o pôr do sol e o degradê. E agora, vamos lá, três, vamos colocar o mesmo. Tô nervosa, tô, é claro que tô, eu não sei como vai ficar. Ah, opa, fiz errado. É esse daqui, gente, eu sempre quis usar esse daqui, mas eu nunca, tipo assim, sei lá, eu nunca usei, sabe? Vou colocar uma cor que eu gosto muito aqui no Ibspint e vou fazer. Ai, gente, calma aí. Será que é pra fazer isso? Não dá pra fazer... Oi, não dá pra fazer alguma coisinha, né, gente? Ó, vamos ver se ele faz aquilo que eu quero. Ai, gente, faz. Gostei, gostei, já gostei, gostei. Você vai vir aqui nesse... Não, não é nisso. É nesse daqui, gente. Opa! Ai, gente, foi isso que eu queria. É nesse daqui, gente. Opa! Opa, meu Deus do céu. Foi, gente. Eu vou vir nessa cor aqui, ó. Aqui, eu vou fazer o círculo aqui, ó, no meio. Certo? E aí, eu vou... Opa, não é na régua, queridinha. Gente, o pessoal, ele tá um pouquinho lento hoje. Aí, eu vou colocar nesse... Eu queria uma violeta, sabe, gente? Não sei se tem aqui mesmo. Aí, eu ia fazer assim, ó. Deixa o que eu fiz aqui. Olha que lindo, gente. Eu amei esse. Gente, que bonito! Amei demais, gente. Olha isso. Ai, gente, tô com dor de cabeça. Falta eu vim da... Gente, olha que bonito. Eu amei, gente, essas cores. E agora, eu queria colocar um mais clarinho aqui no meio, ó. Escondeu o amarelo. Foi, gente. Aqui no meio também eu queria. Tá, gente. Aí, agora é só eu... O meu celular tá lento demais. Opa. Off também. Gente, olha que bonito. Parece uma renda, gente. Muito bonitinha. E aí, gente? É isso. E eu não vi, gente. Juro por Deus que eu não vi. E... Eu amei, gente. Eu vou começar a fazer coisas, né? Eu vou ensinar pra vocês. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do quarto vídeo, né? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!